Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa palestra do Vida e Missão. Eu gostaria de agradecer a sua participação e explicar como que vai ser a condução desse nosso encontro, dessa palestra com a Patrícia Bezerra. Mas antes de mais nada, agradecer a sua presença e lembrar que essa palestra, ela faz parte, ou as palestras que nós convocamos a partir do curso Vida e Missão, ele diretamente, ou essas palestras e conteúdos, elas diretamente apresentam, ou são frutos do que a gente tem como conteúdo, que é discutido, elaborado, é tensionado na sala de aula. Então o que nós vamos ter aqui, de certa forma, vai ser condizente com os nossos conteúdos, sobretudo do módulo Sociedade, que é o módulo que é o guarda-chuva e que convoca essa reunião. E aí, para explicar um pouco dessa questão de conteúdos e módulos, eu queria destacar, para aqueles que não conhecem o curso, tem aqui, logicamente, a maioria dos alunos estão aqui, mas um ou outro que está aqui por causa da temática e também da própria palestrante, que é a Patrícia, porque, evidentemente, você não veio escutar um barbudão falando com vocês essa noite. E, evidentemente, a Patrícia tem, assim, uma beleza encantadora, então é isso aí para a noite de hoje, pessoal. Então, eu sou um quadruvante aqui, que daqui a pouco vou sair de cena e a Patrícia toma postos aqui. Mas eu queria destacar aqui o curso Vida e Missão é um curso que nós, como comunidade de fé, desenvolvemos, já tem desde 2014, final de 2014, início de 2015, já formamos uma primeira turma e essa rapaziada que está aqui, do módulo Sociedade, nós temos aqui duas turmas, a turma do Joab e a do Nelson, e vamos concluir agora, esse semestre, exatamente dois anos de estudos. Então, o curso Vida e Missão é dividido em quatro módulos. O primeiro módulo, que é pré-requisito para os demais, é o módulo Igreja. Passando do Igreja, a gente vai para a família, discutindo as relações da família e quais determinados temas são mais caros para essa temática evangélica de família. Depois, transitamos e discutimos temas envolvendo o trabalho, como é a relação do dinheiro com o trabalho e como é a nossa postura de testemunho, sendo profissionais cristãos. E encerramos, então, o módulo Sociedade, fazendo ou tentando fazer uma síntese dos três outros módulos para o módulo Sociedade, meio que numa espécie de comissionamento, para que esse profissional cristão, então, saia com alguns conteúdos, e esses conteúdos possam, então, direcionar a sua caminhada, seja na comunidade de fé, seja na sua função que exerce aí fora, em N formações ou especializações que vocês têm. Ou seja, o curso Vida e Missão, ele é desenhado não para um clero, não para os tradicionalmente convocados ou vocacionados a serem pastores ou missionários. Muito pelo contrário. Nós queremos que o Vida e Missão, desde a sua origem, lá na década de 70, na Fundação Cairós, com René Padilha e Catalina Padilha, lá em Buenos Aires, eles começaram a questionar o porquê, nos seminários ou faculdades bíblico-teológicas, só tinha ou só estudava quem tinha essa vocação. E para os demais, como ficava essa questão da relação com o Evangelho, o seu trabalho, família e a sua incidência na sociedade. Será que somente esses chamados, ou aqueles que têm a vocação, são ou podem, com a missão de Deus, responder esse comissionamento? Ou seja, será que somente pastores e missionários de carreira podem trabalhar com a missão ou responder a missão de Deus? Então o curso Vida e Missão vem exatamente declarar que não. Todo aquele que é um discípulo de Jesus, pode e deve se engajar na missão de Deus, ajudando então o Espírito Santo a fazer essa obra, que na verdade é dele, então nós só somos coadjuvantes nesse processo missional. Então, irmãos e irmãs, nessa noite onde vamos debater um pouco da incidência pública, por meio do exemplo e testemunho da Patrícia, na Câmara aqui de São Paulo, como nós podemos problematizar essa realidade, e para quem me conhece sabe que isso é muito caro para mim, problematizar a realidade para que o senso crítico abra e aí você saia naquilo que a teologia chama de metanói, ou seja, saia com uma consciência transformada, alargada, diferentemente de como você aprendeu alguns elementos e como você praticou outros elementos. Então, o Vida e Missão tem essa proposta de quebrar paradigmas no sentido de proporcionar que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, dentro dos seus afazeres ou dos profissionais, ou da profissão que exerce no mundo, você já está comissionado, e aí a gente evoca aqui o Dreddrich Bonhofen, que afirma que o chamado de Deus se dá onde você está, e fazendo o que tem em mãos. Então, você, seja um profissional liberal, seja um prestador de serviço, enfim, um assalariado, você já é comissionado para utilizar disso que o Espírito nos capacita, que é a sua missão transformadora na realidade, sendo então um princípio que todos nós já temos para executar essa missão. Então, Vida e Missão trabalha e tensiona exatamente isso, saindo de uma teologia clássica que mostra que somente esses eleitos, esses vocacionados, podem então, ou têm a primazia para falar alguma coisa, teologicamente falando, e aí nós partimos de um pressuposto de uma teologia contextual, nesse recorte latino-americano, para mostrar que, diferentemente do que é produzido na Europa, é desenvolvido nos Estados Unidos, aqui na América Latina nós temos um outro jeito, um outro olhar, uma hermenêutica que olha para o contexto, e esse contexto faz com que seja o movimento primeiro para olhar a realidade e problematizá-la, voltando então para as escrituras e tendo um processo crítico para depois voltar novamente para a realidade. Então, o pressuposto do Vida e Missão está nessa teologia contextual, portanto, cada contexto é diferente e não é normativo, ou seja, nas nossas salas, cada um, a partir daquilo que tem no seu contexto, ele vai aplicar o que foi debatido, discutido, diferentemente do colega. É assim com igreja? Que igreja nós estamos discutindo? A igreja batista, presbiteriana, ou a igreja pentecostal ou neopentecostal? Se vamos falar de família, que família? Que exemplo? Ou a Bíblia traz algum exemplo de família para nos debruçarmos e aí pegar como exemplo e praticar? E N temas e fatores, eles desencadeiam discussões e discussões e é tudo muito rico. Então, aqui já fica até a propaganda para você que não conhece o curso Vida e Missão. A cada semestre nós abrimos novas turmas e essas novas turmas, então, têm esse contato direto, a partir da sua experiência, que também é muito válida e rica, com textos latino-americanos, críticos da realidade, para que você, então, volte para a escritura, analise, critique e proponha alguma ação efetiva. No módulo igreja, uma das atividades extracurriculares que nós desenvolvemos, é exatamente ser igreja profética na realidade. E utilizamos o diálogo com a Missão Sena, na Cracolândia, fazendo exatamente essa interface e vendo como a igreja pode ser ou resistir frente à maldade ou todas as formas de mal que vêm na sociedade. No módulo família, conforme vamos ter agora, no dia 10 do 12, vamos levar a turma do módulo família desse semestre para exatamente ter um contato na Fundação Casa com a materialização do que nós entendemos como violência. Seja o trabalho visitando um dos nossos amigos lá da FGV, discutindo como o profissional pode e deve transitar nesse mar de tubarões, sem perder essa essência e ética cristã. Isso que no módulo trabalho a gente vai tendo como atividades extracurriculares. E agora, para fechar o módulo, o módulo sociedade, exatamente como a nossa função na sociedade pode ser exercida. Será que são aqueles homens e mulheres somente que têm uma vocação e um chamado político podem ter um peso de incidência na realidade, na sociedade? Será? É isso que a gente vai ver através da Patrícia. Mas, antes de convidar a Patrícia, eu gostaria de fazer um seguinte destaque para vocês aqui. E tudo isso, pessoal, está sendo gravado e vocês vão ter acesso a esse conteúdo lá na nossa playlist no YouTube. Então, gostaria de trazer dois pontos importantes para desencadear exatamente a discussão e ouvir a Patrícia com a sua experiência e a sua ação política. Mas eu queria destacar que isso é muito importante. é um conceito primaz para nós que fazemos teologia latino-americana. A motivação em trazer este tema e a palestrante está ancorada primeiramente no que é o nosso curso Vida e Missão, que é aquilo que eu acabei de dizer para vocês de forma muito sintética. Porque é uma tarefa que possibilita, primeiro, o senso crítico e uma possível mudança de curso que gera uma nova praxis. Isso, pessoal, é aquilo que a gente aprendeu tanto com o Freire, o nosso patrono, assim como outros professores, educadores de uma linha mais crítica social que apresentam que nós estamos num constante devir. Então, é sempre uma possibilidade. A realidade está aberta e, sabendo que está aberta, nós podemos modificá-la a partir dessa metanoia que acontece no primeiro momento e, depois, ela nos leva e impulsiona a agir de forma efetiva na realidade, seja ela qual for. Então, esse elemento, que é o elemento primeiro, que está ancorado aí nas bases do nosso curso, ele traz um papel de promoção de espaços, ideias e considera a sua ideia como importante. Não a ideia é somente de René Padilha, Samuel Escobar, Henrique Dússio e tantos outros autores que nós bebemos e consumimos, mas você, por causa da realidade que te formou, você é uma pessoa e é um sujeito importante nesse processo de descortinar a realidade, de ter um olhar a partir da ética do reino, possibilitando, então, uma mudança, seja na sua classe, seja em você, ou seja nas parcerias que podemos desenvolver para essa incidência na realidade. E um segundo motivo é a nossa motivação em ter, na experiência da Patrícia ou a partir da Patrícia, subsídios que levem a gente, de fato, e por direito, a ter, não somente essa conscientização, mas um exemplo de fato na realidade que sintetize exatamente esses quatro módulos que temos ou esses dois anos que estudamos. Portanto, quero encerrar dizendo o seguinte, quero evocar aqui Nicolas Panotto, um argentino, gente boa, que é meu amigo, e do Joab, ele diz o seguinte, que esse processo de discussão, esse processo que nós vamos ter aqui com a Patrícia, ele é um processo que a gente identifica como uma teologia política ou pública, mas o Nicolas estende um pouquinho mais e diz que além de uma teologia pública, é a teologia do público, por quê? Naturalmente, ou toda a teologia deveria ser pública, porque a teologia se dá, pessoal, é exatamente na realidade, no contexto, toda a teologia tem local, tem endereço, tem data, e se ela tem local, endereço, data, e tudo influencia, ela já é pública por natureza, portanto, encerro e convido aqui a Patrícia dizendo o seguinte, uma teologia do público, ela deve intentar ser pessoal ou promover na comunidade de fé, ou seja, nós aqui, como filhos e filhas de Deus, promover a combinar comprometimento religioso com civilidade, paixão espiritual com senso público, isso de fato pode ser, quando conjugado dessa forma, uma teologia do público, portanto, encerro minha fala trazendo aqui para vocês um pequeno resumo biográfico da Patrícia, e o currículo látis da nossa irmã aqui é extenso, hein, pessoal? Mas veja só, a Patrícia Bezerra é psicóloga, vereadora aqui em São Paulo, especialista em projetos sociais para comunidades carentes. Seu histórico de militância social tem início antes de seu ingresso na vida pública. Há 15 anos, Patrícia atua em comunidades de base e nas periferias paulistanas por meio de serviço voluntário para enfrentamento à violência, ampliação do acesso à educação e geração de emprego e renda. Atuou como voluntária no enfrentamento à violência, geração de renda e defesa dos direitos infantis na periferia da zona leste da nossa capital, da nossa cidade. Patrícia também trabalha pela defesa dos direitos humanos, bandeira linda e maravilhosa, pessoal, mediante medidas em prol da mulher, que é sempre marginalizada, é sempre jogada de escanteio, do protagonismo feminino, a proteção da infância e adolescência. É autora da lei do parto sem dor no SUS, importantíssimo aqui na nossa capital, que garante, entre outros, o direito à anestesia no parto natural e métodos naturais para alívio da dor. Criou a lei amamentação livre, que garante o aleitamento em estabelecimentos privados e públicos sem constrangimento ou constrangimentos a gestantes e ao próprio bebê, seus filhinhos. Autora da mais rígida punição ao trabalho escravo no âmbito municipal, eu acredito que ela vai passar um pouquinho disso aqui para a gente, com estabelecimento de multa até 100 milhões e cassação de licença do funcionamento das empresas flagradas com essa prática. Criou o Fórum de Proteção à Criança e ao Adolescente, que já capacitou mais de 5 mil pais e educadores com essa temática. E aí, a ficha corre, pessoal. É muito conteúdo, é muito trabalho e a Patrícia está aqui e vamos prestigiar essa mulher, essa nossa irmã. Eu gostaria de convidá-la para tomar assento aqui ou ficar livre porque ela já faz parte da nossa comunidade. Patrícia, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. e você fique à vontade. Deus te abençoe, Patrícia. Obrigada, boa noite. Eu acho que eu prefiro ficar em pé. Queria agradecer ao Robson pelo convite. Ele falou para eu ficar à vontade, me sentir em casa, na verdade, já me sinto em casa porque os pastores dessa igreja são para mim como irmãos, amigos de muito tempo, muitos chegados, na verdade, são o colo que a gente precisa para quem a gente corre quando a gente está passando por algum perrengue. São eles que nos acolhem, eles que nos cuidam, eles que têm sido o nosso socorro e os nossos nossos pastores no dia do dia mal, no dia do sofrimento, no dia da angústia. Então, a Silvia e o Ed têm um lugar muito importante, muito especial no nosso coração e a gente realmente se sente à vontade aqui porque eles também são nossos pastores e têm cuidado da gente. Então, é muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Obrigada, Robson, pelo carinho. Queria falar com vocês e dar um panorama antes a respeito de como que é a gente tratar e fazer uma distinção, porque tem muita mistura e é essa mistura que gera a confusão do que pode ou não permear a vida da igreja e da política. Até onde é o limite? Qual que é a distinção entre o Estado, entre a igreja, entre a política e a religião? Então, nada melhor do que conceituar essas palavras para a gente entender o lugar de cada uma delas. Então, eu trouxe para vocês conceitualmente o que é política, o que é religião, o que é Estado e o que é... Pode passar? Então, o que é o Estado? Qual é o conceito de Estado? Estado é uma entidade com poder soberano para governar o povo dentro de uma área específica, um território delimitado. Isso é definição de Estado. e as funções tradicionais do Estado vão englobar três domínios que a gente já sabe, são super conhecidas, o poder executivo, que se entende pelo quê? Poder executivo. Executivo está no exercício, na regência do poder, está no topo. Então, quem são as figuras do poder executivo? Presidente, governadores, prefeitos, estão no poder executivo. Poder legislativo, que são os senadores, deputados, federais, estaduais e vereadores. E o poder judiciário. e, numa nação, o Estado desempenha funções políticas, sociais e econômicas. Pode passar? O que é a igreja? A igreja é um conjunto de fiéis unidos pela mesma fé que celebram as mesmas voltrinas religiosas. Isso é um conceito de igreja. Em sociologia, é um grupo religioso organizado e institucionalizado. é uma sociedade, também é um tipo de sociedade, cujos membros representam, da mesma maneira, o mundo sagrado e as suas relações com o mundo profano. Por isso que a gente tem gente que fala eu não sou deste mundo. Tem gente aqui que é de algum outro mundo que a gente desconhece, mas as pessoas são de outro mundo. como instituição, a igreja representa um sistema de preceitos dogmáticos, ou seja, ela não funciona na mesma lógica que este estado que a gente começou a definir aqui funciona. Ela tem uma outra forma de funcionamento. Ritos e crenças. Pode passar? E a religião? A religião é o ato de professar ou praticar uma crença religiosa. O conceito sociológico de religião é uma instituição social criada em torno da ideia de um ou de vários seres sobrenaturais de sua relação com os homens. Sistema de doutrinas, ou seja, ela vai balizar ao outro conceito da igreja crenças e práticas rituais próprias de um grupo social que se chama igreja, estabelecido segundo uma determinada concepção de divindade da sua relação com o homem, fé ou culto. O papel que as crenças religiosas desempenham na vida social. Pode passar. O panorama político institucional entre o Estado e a igreja. Vamos ver porque a gente saiu de onde saiu e chegou aonde chegou. A igreja católica antes tinha o domínio do Estado. Isso chegou em um grau que começou a desagradar toda a sociedade. Vocês vão lembrar inclusive das vendas de indulgências. Esse ano estamos comemorando 500 anos da reforma. Uma das coisas que favoreceu a reforma foi também essa dominação da igreja sobre o Estado que regia tudo e oprimia a todos. Os valores religiosos interferiam diretamente na sociedade. Então, todo o que era decisão, o poder decisório não era do Estado, era do clero, era da igreja. E isso foi ficando completamente sem limite. E não havia pluralismo religioso. Óbvio que não, era só uma igreja que era detentora desse poder. Pode passar. A partir da Constituição de 1891, houve a inauguração de um novo momento político onde se estabelece a liberdade religiosa e tem a separação entre igreja e Estado. Notem, tem separação entre igreja e Estado, não entre política e religião. São coisas distintas. E nós vamos falar sobre isso. A igreja católica perde o poder, pelo menos na retórica. Temas como divórcio, casamento e outros valores defendidos pelos segmentos religiosos converteram-se em pauta de assuntos políticos. Então, aquilo que era regido pela igreja católica, que era pautado pela igreja católica, que era decidido pela igreja católica, não é mais decidido pela igreja católica. agora vai ser poder do Estado decidir sobre essas pautas. Pode passar. Aí vem a Constituição de 88. E o que surge? O povo começa a assumir o papel de protagonismo. Já que o tacão opressor da igreja católica sai de cena, as pessoas se apropriam do seu poder e começam a se organizar socialmente em movimentos. E os movimentos sociais, os movimentos de direito, começam a retomar o seu papel e passam a pautar a agenda política. Por quê? Porque também, agora, a agenda política vai funcionar. Porque ela não está subserviente à igreja católica. Ela vai poder ter poder decisório. Então, os movimentos começam a retomar o seu papel. E tem a abertura para a possibilidade de diversas religiões professarem as suas crenças. Tem a liberdade de crenças religiosas que passam do privado para o público como exercício do pluralismo político. E o Estado não tem uma religião oficial. Qual é o nome disso? Todo mundo de uma vez? Não, gente. Estado laico. Estado laico não é um Estado sem religião, mas é um Estado sem religião oficial. E aí, a grande frase surge. O poder emana do povo. Se devolve ao povo aquilo que é do povo, que é o poder, que é a voz. Paul Preston, que é um sociólogo conhecido, que também é nosso irmão, vai fazer uma conceituação a respeito da diferenciação de pode passar, igreja e Estado nunca, política e religião, sim. Por quê? Porque igreja e Estado era o que a igreja católica fazia. Era a interferência direta do Estado, da igreja, nas decisões de Estado. É a igreja ditando as regras no Estado. mas se a gente for analisar, se a gente for prestar atenção, se a gente for fazer um uma análise de senso crítico, a gente está correndo um risco disso que está acontecendo e não ser por influência da igreja católica. Mas, sim, por uma igreja conservadora, fisiológica, dita, evangélica e dominante. que está absolutamente aparelhada e fazendo arranjos perniciosos com o Estado. Mas, a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Então, o que ele quer dizer com isso? Que o Estado não tem que ser não-confeccional. mas ele não pode ser um Estado que faz uso de uma religião oficial. Ele pode ser confeccional, mas ele não tem que impor a religião dele para todos. Ele pode não ser confe... Pode não se dizer não-confessional, mas ele não tem que fazer proselitismo religioso através do Estado. São coisas absolutamente distintas. Essa foi a percepção de alguns dos primeiros protestantes do século XVI e XVII que deu início o quê? A reforma entre a Igreja e o Estado. Eu sou cristão, fato. O Estado é cristão, ok. Só que quem não é cristão tem liberdade. Quem não é cristão frequenta a escola pública do mesmo jeito. e eu não vou aqui na escola pública fazer reunião culto na semana, porque eu vou respeitar o outro. Então, a escola é laica em respeito à fé do outro. Com bases teológicas, eles percebem que a visão cristã do Estado é que o Estado não deve ser cristão no sentido de defender e promover determinada igreja ou religião. Esse não é o papel do Estado nem da dispensação da graça. Pode passar? A religião e política podem, sim, ser misturadas. Uma pessoa pode ser inspirada por sua fé religiosa a ingressar na política, defender certas propostas políticas. Política confeccional, sim. Estado confeccional, não. Percebem a diferença? Todas as leis, tanto eu quanto Bezerra a gente faz, tem inspiração da nossa fé, da nossa crença. A gente não faz lei para a gente. A gente não faz lei visando o nosso umbigo. Não faço lei para beneficiar minhas filhas. Eu faço lei pautada na agenda do meu pai. para quem? Para o órfão, para a viúva, para o imigrante, para o pobre, para o negro, para quem é absolutamente desprivilegiado nessa sociedade. Foi para isso que a gente foi chamado. nós não fomos chamados para política para enriquecer. A gente não foi chamado para fazer política para ter o nosso nome glorificado ou exaltado. A gente não foi chamado na política para se ensobebecer. A gente foi chamado na política com uma missão. A política é para nós um sacerdócio, é um chamamento. Não é nada glamuroso fazer política. ao contrário, o preço é muito alto. Sendo um casal ainda, eu nem sei como mensurar para vocês o custo disso. mas nós temos uma missão diante de Deus. E quando a gente faz lei, a gente gesta essa lei como se fosse um filho, para ela cumprir o fim determinado. Quando eu fiz a lei do parto sem dor, que é um projeto de humanização de parto na rede pública municipal, porque na capital mais rica da América Latina, as gestantes pobres do município davam à luz numa evolução de parto de 12, 14, 16, 20 horas sem analgesia. O parto humanizado preconiza vários métodos de alívio de dor que dispensam anestesia. A começar de um acompanhante, porque você ter uma pessoa perto de você, no momento do trabalho do parto, já alivia sua atenção. O que gera atenção é ansiedade. é medo daquilo que vai acontecer, desconhecido. Quando você tem uma pessoa perto de você, já alivia isso. E a lei garante um acompanhante. Garante vários métodos de alívio da dor. Massagem, exercícios com bola de pilates, métodos não invasivos. Mas, se ainda assim, o meu limiar de dor é diferente do limiar dela de dor. eu posso aguentar a evolução até 8 centímetros de hidratação, lixando unha. Mas, ela não. Ela pode ter 2 centímetros de hidratação e está morrendo. Porque o limiar de dor dela pode ser menor. Mas, a gente vive numa sociedade que segrega as pessoas por serem pobres. que segregam as pessoas por serem negras. E, se a gente não se assumir assim, a gente não vai virar esse jogo. A gente não combate o uso de droga. Prestem atenção no que eu vou dizer. Nós não combatemos a droga em São Paulo. Isso é mentira. Isso é um sofisma. problema. Nós combatemos o recorte social que faz uso da droga. A droga consumida que mais traz lucro em São Paulo e no Brasil é a cocaína aspirada. É a joia da coroa. Cocaína aspirada é cara. É vendida nos jardins na Vila Madalena, no Morumbi, no Itaim. Só que ninguém se importa quando alguém que está usando a cocaína aspirada está vestindo hermenezio do Zenha, quando o diabo veste prada. Agora, se for preto, pobre, da periferia, se estiver mal vestido, se estiver andando pelo centro, e pior, se for egresso do sistema prisional, aí, aí deu ruim. Então, a gente não combate a droga, a gente combate o preto, o pobre. a negra, a pobre, a periférica, o migrante. E se a gente não se assumir como uma sociedade racista, machista, sexista, excludente, a gente não vai trazer o reino para esse lugar. A gente tem que se arrepender. A gente tem que pedir perdão a Deus. Teve um aumento de 46% de violência contra a mulher negra nos últimos anos. Isso não é coincidência. isso não é coincidência. E qual que é o papel quando a gente vai para um espaço do exercício do poder público? A gente tem que ter consciência que eu, Patrícia, cristã, com toda a minha bagagem de fé, do cristianismo, com as minhas crenças, eu não estou indo para o pleito público, eu não estou indo para a tribuna da Câmara para pregar. Eu não estou indo para convencer ninguém da tribuna para os meus colegas que eles têm que aceitar Jesus. ali não é lugar disso. Eu vou levar os meus valores? Vou. Como que eu levo? Materializando no interesse e no objeto final do projeto de lei, como eu exemplifiquei para vocês. Eles não estão nem aí com a gestante pobre? Meu pai está. Se ele está, eu estou. vou levar isso para o projeto de lei. Eles não estão nem aí para quem é escravizado, para as pessoas que estão morrendo no trabalho escravo em São Paulo, enquanto empresas ganham tufos de dinheiro explorando essas pessoas. Meu pai está. Se ele está, ele vai me usar para transformar isso numa lei proibindo isso e sancionando, estabelecendo uma sanção pesada de multa e cortando a varada dessas empresas. Assim que eu vou transmitir os valores do reino. O que eu não posso é fazer uma confusão entre a política pública e os meus valores. e eu vou dar um exemplo para vocês de uma dessas confusões. A PEC 181 que está sendo discutida, discutida a exaustão. Vamos ver a emenda. Olha a emenda da PEC 181 que a gente só ouve falar o quê? Que ela é o quê? Uma lei que permitiu o aborto vocês sabem qual é a PEC 181, gente? Que está sendo discutida que ela deu permissão para que permissão ou não? Tirou o direito das mulheres fazerem aborto em caso de estupro. Certo? Só que vejam bem, essa não é a matéria da lei. Essa não é a matéria da lei principal. Qual que é emenda? O que que é emenda? Ementa esse textinho curto aí que é o objetivo da lei. Toda lei que a gente faz tem uma emenda. E esse é o objetivo final da lei. Altero o inciso 18 do artigo 7º da Constituição Federal para dispor sobre o quê? Podem ler alto. Isso é necessário? É necessário aumentar aumentar o tempo de licença maternidade em caso de parto prematuro? Parto prematuro é uma das coisas que mais tem mortalidade infantil no mundo. É necessário? Então, a matéria, a gente costuma dizer que a matéria é relevante. Certo? A matéria é relevante. Pode passar? A outra emenda que está sendo alterada. Altera a redação do inciso 18 do artigo 7º da Constituição Federal para estender a licença maternidade em caso de nascimento prematuro a quantidade de dias que o recém-nascido passa internado. Pode passar? Explicação das emendas. Altera a Constituição Federal para estabelecer como direito da trabalhadora licenciada maternidade sem prejuízo do emprego, do salário com duração de 120 dias. Estendida em caso de nascimento prematuro pela quantidade de dias que o recém-nascido estiver internado. Pode passar. com isso a proponente ela falou assim já que vai estender da mulher é necessário que se estenda também para dar legitimidade já que a gente luta por igualdade porque a luta feminista não é uma luta de compatição entre homens e mulheres é uma luta pela busca de igualdade de direitos somente isso. Falou é necessário também que se estenda essa licença da maternidade para os homens porque se a gente quer igualdade de direito o homem também tem que ficar em casa mais tempo ajudando a mulher na divisão dessas tarefas para que ela também não seja sobrecarregada. A mulher fez o filho sozinho e por que tudo sobra para ela? Então a gente tem que mudar essa cultura e para mudar a cultura é necessário mudar a lei. Eu sempre falo para o meu marido só existe lei gente porque não tem consciência. Se tivesse consciência não precisaria de lei. Então a gente precisa de lei. Então o que aconteceu? o relator mudou o escopo do projeto sugerindo um substitutivo que esse sim esse sim é sem escrúpulo. Esse substitutivo é sem escrúpulo. Pode passar. Que diz a respeito da questão da dignidade da pessoa humana desde a concepção que todos são igual perante a lei que desde a concepção você tem que preservar a vida. Qual que é a minha posição Patrícia Patrícia pessoa em relação ao aborto? Aliás a retórica da pergunta é um equívoco. Você é a favor ou contra um aborto? Para começar que isso é uma pergunta de homem que é contra o feminismo para mim. Foi ele foi algum homem que formulou essa pergunta. Porque quem em sã consciência pode ser a favor de aborto? Ninguém. Nenhuma jaca é a favor de aborto. É que ela não fala. Porque se ela falasse ela falasse não, não sou a favor do aborto. Aborto como método de contracepção é um escândalo. Ainda mais em 2017 que a gente tem uma lista de métodos de prevenção de gestação. só que a gente ainda tem uma um empecilho chamado igreja católica que não aceita o uso de prevenção para método de contracepção. A gente ainda tem esse impedimento. Mas a gente pode usar do instrumento de prevenção de gestação para não fazer uso de aborto. mas a pergunta deveria ser a seguinte você é a favor de que 800 mil meninas que número eu falei 800 mil meninas e volto a dizer com recorte social e de raça pretas e pobres morram por ano praticando aborto clandestino? Jesus está aqui. Eu vou perguntar para ele. Ele vai responder o quê? Que ele é contra ou a favor que essas meninas continuem morrendo praticando aborto clandestino? pelo que eu conheço dele ele vai falar Patrícia eu sou contra filho faça alguma coisa. O que eu quero dizer para vocês é que aborto não é uma discussão moral não no âmbito público ela é no âmbito religioso mas no âmbito público é uma discussão de redução de dano e a gente não pode continuar fingindo que a gente não está vendo o que está acontecendo a gente não pode continuar ser hipócrita como a gente é oitocentas meninas gente oitocentas mil meninas é sangue derramado a mesma coisa a questão da droga como faz? vocês acham mesmo que adianta proibir alguém de fazer uso de droga? quem é que tem filho? adolescente continua com a mão levantada adianta proibir adolescente de fazer alguma coisa? nós já fomos adolescentes quantos cambaus nos nossos pais a gente deu? proíbe dar um jeito de fazer verdade ou mentira? tem gente que está fazendo uma cara de estar lembrando das artes que fez gente repressão não resolve não resolve não sei quantos de vocês já teve oportunidade para a Cracolândia aquilo não se formou da noite para o dia a Cracolândia é o resultado da falência do Estado a Cracolândia é resultado da negligência do Estado com os seus da negativa do Estado voluntária para uma parcela da população não é acaso gente eu não estou fazendo teoria da conspiração mas não é o acaso que aquilo acontece não é o acaso que ali tem 60% de pessoas egressas do sistema prisional vocês sabiam disso 60% daquela população é egressa do sistema prisional não existe política nesse país para egressos do sistema prisional porque uma vez que passou pelo sistema prisional a sociedade condena definitivamente Jesus perdoa mas a gente não nós pegamos uma ficha se tiver ela passou acabou não tem emprego não se dá oportunidade aquilo que aquele sujeito inominável fez na testa do menino a gente faz com as pessoas ele só teve coragem de fazer literalmente a gente marca para a vida as pessoas mas Deus não chamou a gente para isso nem na área pública nem na comunidade de Jesus nem na nossa vida particular em nenhum âmbito então o que que a gente tem que fazer em relação a essa PEC a gente tem que rejeitar essa emenda é possível nos mobilizar mandar e-mail para os congressistas para o presidente da república esse é o nosso papel como sociedade dizer nós não aceitamos essa emenda as mulheres têm o direito de decidir se elas querem ou não o filho de um estuprador rejeita essa emenda e toca o projeto que a natureza do projeto é boa mas a gente tem que começar a participar da agenda política do nosso país nós temos que começar a participar porque senão o que vai acontecer pode passar pode passar essas são as coisas que eles que eles defendem que eles estão justificando pode passar pode passar olha a taxa de prematuras no Brasil é o dobro da europeia 12,4% de nascimento de prematuras que é a principal causa de morte entre crianças de 0 a 5 anos de idade então o projeto a matéria do projeto é extremamente relevante é extremamente séria só que eles foram lá e colocaram um contrabando que a gente chama que é quando você usa um projeto que é muito bom que a matéria é extremamente pertinente mas coloca dentro dele alguma coisa que é que é uma excrescência para tentar passar junto com alguma coisa que é muito boa tentar passar despercebido mas dessa vez não teve como pode ir para frente então aqui são alguns exemplos dos países que a gente tem só 34 países incluindo o Brasil cumprem a recomendação que é de ter pelo menos 14 semanas de licença maternidade com direito a salário mínimo 60% da renda mensal da mãe a gente acha que a gente nisso a gente ainda está um pouquinho à frente de vários países mas a gente ainda pode melhorar pode ir para frente e o voto em separado que foi dado pela iniciativa da Érica Cocay que fala das implicações da precarização do trabalho da saúde da mulher das condições de acesso ao cuidado qualificado das mulheres acometidas pela prematuridade e da corresponsabilização masculina nos casos de prematuridade então a responsabilidade social pela reprodução humana deve ser compartilhada por todos os segmentos do Estado mulheres homens e empregadores a proteção dos direitos da mulher trabalhadoras é fundamental para reduzir a desigualdade foi o que eu falei no início de gênero do mundo do trabalho gente desigualdade de gênero fala nossa palavra gênero pelo amor de Deus a tal da ideologia de gênero cuidado com isso cuidado com isso isso é um esse é outro sofismo perigoso cuidado para não não confundirem eles pegaram uma palavra que é da década de 40 para trazer de novo a tona para confundir com a palavra igualdade de gênero isso é tão patente bem no ápice da bandeira da luta feminina pelos direitos do feminismo e as palavras são muito próximas igualdade e identidade o gênero está fazendo alusão da luta feminista à questão da mulher o pleito é esse não faz sentido mulheres ganharem na mesma competência no mesmo cargo 30% menos entre 30 e 40 pelo fato de serem mulheres não faz nenhum sentido não faz mais sentido a gente receber cantadas ridículas no ambiente de trabalho que são na verdade reducionistas cantadas são reducionistas é para falar assim olha vai para o seu lugar o seu lugar é só apenas de cunho de objetificação de objetificação sexual e não de tentar ser alguém que seja um expoente ou coisa então relegue-se ao seu plano e está na hora de parar de ver a mulher como a responsável pelo pecado original que a gente vai influenciar todo mundo de forma ruim que a gente vai fazer mal que a gente vai trazer o mal para o mundo é isso além de ser pueril de ser infantil é extremamente cruel eu acho que vocês não sabem as mulheres aqui algumas com certeza já passaram acho que todas já passaram por isso mulher é interrompida em conversa mulher é interrompida em reunião quando dá opinião mulheres sofrem estupro inclusive de companheiro existe sim violência contra a mulher aliás gente o dado mais triste que eu convivi nos últimos tempos é que 40% das mulheres vítimas de violência são evangélicas são evangélicas e são amparadas por alguns líderes que quando elas vão pedir conselho falam você tem que ser submissa ao seu marido você vai santificá-lo e coisas do gênero até o dia que elas morrerem então a gente tem que tomar cuidado com isso a gente tem que tomar cuidado com essas com essas armadilhas né é e olhar para o lugar da mulher com um pouquinho de compaixão com um pouquinho de só tentar calçar o sapato do outro né o meu marido que fala que ele aprendeu que ele ficou comovido ele fez um vídeo lindo aliás na época dos vídeos da reforma falando do papel das mulheres reformistas e depois ele fez uma homenagem no final e ele falou olha Pathy eu fiz essa aí em sua homenagem porque eu vendo você na vida pública que eu que eu enxerguei o machismo que a gente acha realmente que é lenda que é exagero mas é verdade a gente é machista o mundo é machista e a gente também repete o machismo mesmo que a gente não queira pelo jeito que a gente foi formado pelas coisas que a gente aprendeu que a gente acumulou então olhem para vocês mesmos e comecem a rever esse pensamento e cuidado com esses trocadilhos e com essas com essas aparentes armadilhas que trazem para para nós como se a gente fosse realmente essa pessoa esse quadro ainda lá do Gênesis olha vai trazer então a mulher foi para o mercado de trabalho e isso desbalanceou toda a sociedade oi? e na idade média era daquele jeito porque a mulher estava onde? no mercado de trabalho também? e na década de 50 60 aconteceu o que aconteceu a primeira guerra a segunda guerra a mulher estava onde? estava também trabalhando estava fora do lugar gente a humanidade é assim nós somos isso e a gente está vivendo numa época horrorosa uma época de capitalismo selvagem numa época em que o neoliberalismo está em ascensão está todo mundo aliás batendo palma aclamando isso e que se qualquer coisa vale vende até se for seu filho tem valor comercial está valendo então a nossa desumanização não é responsabilidade da mulher é nossa são a perda dos nossos valores acho que a gente tem que voltar para as escrituras fazer com que Jesus se aproprie de nós fazer com que ele cresça dentro de nós fazer com que ele use o nosso corpo a nossa mente que a gente seja realmente submetido a uma metanoia a uma mudança de pensamento e que ele transforme a nossa forma de pensar e que ele use os nossos braços a nossa boca os nossos pés tudo porque nada é nosso é dele e que a gente comece a fazer diferença nesse mundo porque foi para isso que a gente veio e que não demore demais porque até a gente que está tentando fazer diferença a gente está cansando e tem hora que a gente repensa e a gente confesso a vocês que a gente tem repensado muitas coisas o Carlos e eu e feito muitas reflexões se realmente vale a pena se a gente fica ou não o que a gente faz para o futuro porque é exaustivo e nem sempre a gente tem reconhecimento dos de perto nem dos de longe as críticas são muito cruéis o ódio é generalizado a gente escuta coisas e recebe coisas em facebook em e-mail que você fala nossa isso é um irmão dizendo então para para tudo e a gente tem repensado muita coisa então peço que vocês também orem pela gente mas que a gente tenha consciência de que a mudança que a gente quer nesse mundo a gente tem que provocar nesse mundo e perpassa pela gente principalmente por aqueles que dizem que são os seguidores de Jesus e que querem fazer a diferença como ele fez diferença aqui aquilo que vai ser naquele dia é para ser hoje como vai ser no reino é para ser hoje a única diferença é que ele vai estar entre a gente mas é para ser hoje então e sem justiça gente não há paz a paz é fruto da justiça e sem justiça para o pobre para a viúva para o órfão para o estrangeiro para o negro a gente não vai ter paz é isso